O projeto Clube da Garotada, né, ele vem da década de 80, o José Raimundo da Costa idealizou, lá naquela época ele ia para as escolas, levava o caderno com o hino, e lá naquela época foi realmente significativo que a gente aumentou a base de torcedores, cada vez mais, as crianças ficaram muito fãs do Fortaleza, e a gente ficou conhecido como Clube da Garotada por conta desse projeto. O Fortaleza em 2019 resgatou esse projeto Clube da Garotada, e ele posteriormente deu como missão ao bem que pulou para a gente revitalizar ele, né, trazer para esse período, inclusive agora a gente está fazendo visitas nas escolas. Também entregando, agora é um gibi contando a história do Fortaleza, tem um hino também do Fortaleza, a gente visita as escolas, traz para visitar o PC, acompanhar o treino do Fortaleza, são instituições carentes, são colégios, certo? Eu achei muito divertido e legal, gostei muito porque deu blusa do Fortaleza para quem não tem condição de comprar, gostei muito, e para quem tem condição também ganhar uma camisa, com esse cartãozinho aqui que eu gostei muito, estou muito feliz com tudo isso. Fortaleza! 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 Mano, eu estou passando mal de felicidade, mano. Vai! Vai do cavalinho! Vai, 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 vai! Vai do cavalinho! Vai! Fortaleza! Batala! Eu não gostei, eu amei! Eu gostei demais! Eu gostei demais, meninas! Obrigado, Valer! Obrigado, Valer!